O programa Encontro com os Serranos na TV volta ao seu canal preferido. Regressando com o nosso encontro, é o momento das variedades e nós vamos tê-las em seu vídeo em seguida. Mas antes eu preciso dizer, a senhora e o senhor que queiram algum produto personalizado dos Serranos, como cuia, bomba, uma faca, também um boné, um chale, procurem no nosso site ocerranos.com.br, na nossa loja virtual. Tem muitos produtos ali personalizados, compre-os. São produtos muito bonitos e muito bons e com preços, obviamente, também atrativos. Então visitem a loja virtual dos Serranos. Posto isso, vamos às variedades. O assunto mais conhecido por esse mundão inteiro Foi até no estrangeiro, não existe mais segredo. Velhos e moça, minha música fascina, até na América Latina, já se canta o para-pedro. Fizeram festa reunindo os Pedro do mundo, trouxeram Pedro Raimundo para animar a festança. Meio coelha, valentona Mariana, velha, metida, bacana e disposta a fazer lambança. Começou o baile, velho, moças e criança se entreveraram na dança, acalorando a fofoca. Saltou um pedro quando rompeu a cordeona, em vez de agarrar a abelhona, abelhona, agarrou o pedroca. Foi por lá que eu encontrei o meu amigo Pedrão, crioulo de via mão, índio velho de campanha. Quando me viu, sorriu de satisfação, e oitavado num balcão, me pagou um trago de canha. Foi me falando, conheço bem teu valor, mas tem aí um cantador, que é pura conversa piada. Tem um caboclo metido a fazer pagode, eu posso respeitar os bigode desse gaúcho largado. Foi aí que uma mulata, um olhar de picardia, já se meteu numa fria, querendo bancar a tola. Veio pra perto pra escutar nosso segredo, e o Pedrão grudou no dedo, na barriga da crioula. Deu uma bronca, e o Pedrão calçou o pé, e já terminou o panzé, e todo mundo ficou frio. Sou um gaúcho, e ando sempre prevenido, nesse meu Brasil querido, que um Pedro descobriu. De tantos Pedro, tenho um Pedro verdadeiro, mais do que o Pedro I e Pedro Álvares Cabral. É o São Pedro, é o São Pedro, não focham dentro pra trás, por isto que é o capataz da instância celestial. Sequei o copo, e mandei encher de novo, e ofereci para o povo, que nos olhavam com medo. Fiquei sabendo que o meu amigo Pedrão, queria passar o pagão, nesses que falam dos Pedros. Atenção do P dès noites. Aplausos A burguesinha dos cabelos cacheados Tá me intimando pra ser o seu namorado Vou buscar ela pra conhecer na fazenda Sistema é vivo, eu vivo e vivo do alto Vou levar ela pra tomar um banho de sangue Depois da lida a gente vai dormir na rede Aqui a vida é diferente da cidade Temos conforto e muita simplicidade Mas é no campo que o nosso dia começa Será que vai descer? Será que a burguesinha vai largar do luxo? Pra vir morar no campo e levantar o refúgio Já tem duas semanas que ela está aqui Pra te falar a verdade Estou muito contente com esta paixão Ela desceu do saldo e fez calo nas mãos É princesa do alho e do meu coração Eu tô feliz e ela fica encantada Com esta vida de cuidar da plantação O dia inteiro a gente cuida um do outro Viver na campanha é pra quem tem vocação Vou levar ela pra tomar um banho de sangue Depois da lida a gente vai dormir na rede Aqui a vida é diferente da cidade Temos conforto e muita simplicidade Mas é no campo que o nosso dia começa Será que vai descer? Será que a burguesinha vai largar do luxo? Pra vir morar no campo e levantar o refúgio Já tem duas semanas que ela está aqui Pra te falar a verdade Estou muito contente com esta paixão Ela desceu do saldo e fez calo nas mãos É princesa do alho e do meu coração Será que vai dar certo? Será que a burguesinha vai largar do luxo? Pra vir morar no campo e levantar o refúgio Já tem duas semanas que ela está aqui Pra te falar a verdade Estou muito contente com esta paixão Ela desceu do saldo e fez calo nas mãos É princesa do alho e do meu coração É princesa do alho e do meu coração É princesa do alho e do meu coração Prezados pecuaristas do Brasil Em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal A mais premiada de Santa Catarina na raça Angus Em todas as exposições Trata-se do melhor plantel dessa raça no país A origem genética dos seus animais Vem dos Estados Unidos e da Argentina Aqui temos as melhores vacas e touros Angus Que se constituem numa ótima opção Para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos Na Brasil Florestal Busca-se constantemente o aperfeiçoamento da raça Com novos cruzamentos vindos do exterior Touros da Brasil Florestal É certeza de ótimos terneiros em qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal E façam grandes negócios Pelos telefones que estão em seu vídeo Chegar em casa E poder descansar Viver a vida diferente Com conforto e bem-estar O ideal pra sua família Aconchego noite e dia Fazemos tudo com alegria É mais qualidade de vida Você vai se encantar Cerrando colchões interiores Novo conceito pro celular Meus amigos Vou apresentar a vocês agora Essa moderna luminária Que tem 60 watts de potência E é alimentada pela energia do sol E pode ser ativada por controle remoto Ou por foto célula É uma ótima opção para iluminação em lugares ermos Ou mesmo para operar em suas casas Economizando a energia elétrica E priorizando a energia solar Adquiram esse moderno equipamento Na Inter Brasil Acessem o site www.interbrasil.com.br Ou liguem para o telefone 61-3642-9200 Olá amigos Para suas festas gaúchas Lembrem-se dos serranos Para shows, fandangos, bailes, aniversários ou casamentos Chamem-nos pelas redes sociais Ou ainda pelos telefones 51-3319-1875 Ou pelo whats 9-9965-0181 Ah, quem quiser adquirir o nosso novo CD Lançamento duplo Renasce o Rio Grande Utilize-se da nossa loja virtual no site www.ocerranos.com.br Ou ainda pelos telefones já falados E que estão em seu vídeo Estamos apresentando Programa Encontro com os Serranos na TV Lançamento duplo Renascimento 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 duplo Ren